O que que é, o que que é aí diretor? O que que ele tá falando aí? Qual é a parada? Tá. Vambora, o que que é aí? Tá vendo alguma bomba aí? Tá vendo alguma bomba aí, ó? Já tá mandando alguma bomba pra tu aí? Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. É, coisas novas pra gente ter, a gente tem que falar. Ah, momentos picantes do papagaio falante. Esse momento são três perguntas que as pessoas mandam pra cá e já tá afavorado. Achei que já tinha ido, achei que já tinha ido. 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 Estou perguntando aqui qual foi o lugar mais louco que você já fez amor na sua vida. É o momento picante do papagaio falante. Tiago Rodrigues. Mas eu posso falar assim mesmo, aqui vai pegar a mão. Não, pode falar, pode falar. Não precisa falar o nome de ninguém, mas fala o lugar. Não, o lugar, né? Não, o lugar é mais louco. O lugar é foda. Não, o lugar é mais louco, porra. O lugar mais louco. Todos os atores, a gente faz sempre essa pergunta para os atores. Cara, eu estava em Barcelona e a gente foi subindo ali, aqueles parques lá, Tibidabo, ali. Parque Guel. Parque Guel. Guel, Guel, Guel. E tinha uma igreja lá, né? Assim, muito bonita, perto de um parque, assim, uma igreja. E aí a gente queria entrar na igreja para ver a igreja. Assim, a igreja que estava fechada aqui pela porta aqui, estava fechada. Aí tinha uma porta meio aberta ali, meio ali na lateral, assim, tinha uma porta meio aberta. Aí a gente entrou e parecia, assim, uma sacristia, assim, da igreja, né? A gente, oi, bateu uma palma, assim, ninguém. Aí fomos ganhando terreno, ninguém. Daqui a pouco, porra, olhou para o outro, olhou para o outro e aí... Ali na situação ali na... Na sacristia. Foi na sacristia da igreja. Esse cara vai para o inferno, né? O cara transou na igreja. Pô, mas não estava... Não foi um negócio na maldade. Era uma pessoa que eu tinha uma relação séria. Entendi. Aí tu pá, jogou um glu-glu. E aí é... Momentos picantes. E eu já pedi perdão a Deus aí, porra. Apagar e o favor. Já teve um ator aqui que transou no cemitério. Já teve, porra... Já teve vários aqui. Foi no bloquinho. Ei? O Thierry, o Thierry, o Thierry sempre foi no bloquinho. O Thierry transou no... No trio elétrico. No trio elétrico. No trio elétrico. O Thierry é o rei da Bahia, né? O rei da Bahia, né? Transou no baile do trio elétrico. O Thierry já deve ter feito coisas absurdas no trio elétrico. Na igreja, ele ter transado, porra, nunca... Mas a igreja estava desativada. Não era a igreja ativa. Estava em obra. Estava em obra. Estava. Então, porra, na igreja nunca... Aqui nunca ninguém falou na igreja. Não, não, na igreja não. Na piscina, porra, no cemitério... Mas, ó, já deu muita merda na minha vida depois disso aí. Eu já paguei esse karma aí também. Pagou já, pagou já. Já.